E aí, pessoal? Que desvoltura, hein, cara? Tô me acostumando com isso aqui ainda, peraí. Essas são as águas de março fechando o verão. Amigos, o mês de março acabou e junto com ele vieram discos novos. Vamos aqui indicar alguns para vocês. Assim, os que nós achamos os melhores discos do mês de março. Espero que em abril também tenha lançamentos legais para que no próximo mês nós façamos o mesmo vídeo. Abril não tem dor. Isso não quer dizer que vai ser bom. Lançamentos legais tem. Ah, esse aqui é o diretor, tá? Se vocês não estão sabendo quem que é. O pessoal já me viu, já. O pessoal já me viu. É, eu agredindo você. Foi replay. Eu vou indicar três discos? O diretor acho que vai indicar quantos? É, eu vou indicar três. Três, isso. Não que eu tenha escutado todos eles. É profissionalismo, é isso aí mesmo. Meu primeiro disco vai ser o do Kendrick Lamar. Kendrick ou Kendrick? Kendrick, eu não sei falar esse nome. O que é Kendrick? Kendrick. To Pimp a Butterfly. Um disco de rap. Porém, que não fica somente no rap. Ele explora elementos do R&B e também do funk. E eu acho que é isso que é o legal do rap. Porque, cara, rap muito massivo, muito... Ah, não, não. Muito chato. Mas esse disco é legal porque ele pega as influências da música negra. Seja no R&B ou no jazz. E ele coloca todos esses elementos juntamente com o rap. Acho que a mistura de todos esses elementos constrói um disco espetacular. Tem uns metais, assim. Tem momentos de metais. É, isso é legal. Acho que foi o melhor disco que saiu no mês passado. Vale aí você dar uma conferida. Né? Eu não sei, eu não vi isso aí. Mas vou ouvir. É mais, né? Tá difícil, hein, cara? Vou ouvir, cara. Eu não ouço todas as coisas do mundo, cara. Fala o seu disco. O primeiro disco é o Modest Mouse. Modest Mouse. Eu esqueci o nome do disco, cara. Pô, obrigado, viu, diretor? Meu primeiro disco é o Modest Mouse, Strangers to Ourselves. É o último disco deles. Eu acho muito legal o som deles, cara. Eu tava ouvindo esse último. Tem umas influências, tipo, um pouco de ska, um pouco de... Tem os integrantes que são dos anos 80, assim. Tipo, de Anomar, sabe? É que eu não conheço muito bem, mas qual que é o som deles, assim? Tipo, é mais um indie rock. É um indie rock. Eles têm lá uma influência do ska em uma das músicas. Daí eles têm uma outra música mais rapidinha, assim, que é meio... Parece um pouco indie rock dos anos 2000. Quem gosta de rock britânico vai curtir esse disco muito, assim. Maravilha. E eu vou ouvir porque eu também não ouvi esse disco. O meu segundo disco é o Jeff Brotherhood. Uma das bandas que eu venho mais ouvindo nesses últimos dias aí, porque é do caralho, hein, mano? É muito louco. Wasted On The Dreams. Desculpa, The Dreams, não. The Dream. Eles fazem som, assim. Cara, é uma mistura que, tipo... Eles lembram muito um classic rock. Rock antigão, anos 70. Um LED, assim. Um LED, um Deep Purple. Porém, com aquela pegada mais stoner ali do deserto, da Califórnia. Eu tenho ouvido muito rock americano, ultimamente, tá ligado? É um dos sons que eu tenho mais ouvidos. Ouvido? Ouvido. Tá certo? É que ouvido eu lembro... Ouvido. Ouvido. E, cara, esses caras são muito bons. Porque eles são aqueles típicos americanos. Redneck, tá ligado? Tipo, que usam umas camisas com propaganda de breja. Eles vão se apresentar sempre bêbados. E, cara, os caras debulham na guitarra. É muito bom. É uma dupla. É, tipo, Black Keys, assim, guitarra e bateria? Mil vezes melhor, tipo, Black Keys das Antigas, tá ligado? Os irmãozinhos que tão aí tão ligados. Então, se você curte uns rocaços de raiz, mano, só é C. O segundo disco que eu escolhi é o disco do Only Real. O som dele é Andy Rock. Isso é novo, né? É um cara novo. É o único disco que ele tem. Ele saiu agora em março, finalzinho. Pode crer? Cara, eu achei muito bom. É tipo um som meio MacDemarco, assim. Não sei se vocês conhecem MacDemarco. Um negócio meio lo-fi, eles chamam, né? Eles gravam um negócio pra parecer que é meio velho, né? É como se ele tivesse gravado a música nos anos 70 e você tivesse ouvido hoje. É, mais ou menos. Rolou aquele desgaste do tempo no material que você gravava. Exatamente, exatamente. Coisa bem hipster. É um negócio, mas é bom, cara. É bem legal, assim. O cara é criativo. Assim, a guitarra é bem parecida com MacDemarco, mas o resto, não. Então, tem a influência dele, mas tem umas outras coisas também. Tem umas percursões diferentes, assim. Não é bem diferente, mas é um som legal. Eu acho que pra um primeiro disco, assim, ele mandou muito bem. O artista que manda bem no primeiro disco tem um potencial, assim tudo. Mas escuta o disco que vocês vão gostar. O meu último disco é disco do Demônio. É disco do Tinhoso, do Capiroto, do Encosto. Que vídeo do Kuki que ele não esteve presente. É o novo disco do Death Grips. Sim, Death Grips é aquele grupo, aquele trio muito louco de uns caras que fazem uns rap com mistura de música eletrônica industrial. Que é um negócio, tipo assim, que, mano, não é pra te agradar, mano. O bagulho é pra te incomodar mesmo. Porque o sol é aquele negócio que você fica, tipo... Eu acho que eu não falei o nome do disco, só que eu esqueci o nome disso. Tá aqui anotado. O disco se chama The Powers That B. B de B, de bode. Esses foram os meus três discos. E o diretor acho que vai finalizar com um disco bem assim, ó. Pontual. Eu escolhi um terceiro disco, mas na verdade esse disco eu não o vi. Mas, buscando o passado deles, acho que tem tudo pra ser um bom disco, né? Eu acho que sim. Enfim, a gente tá falando do Prodigy. The Day Is My Enemy. Que é um disco... Eu não sei, eu não vi. Eu não vi. Eu sei que eu curti muito a capa dele, assim. Da hora, mano. Já é o começo. Então, a capa eu acho que é muito da hora, assim. É tipo um gato, um felino, assim, vermelho, num gigante, numa cidade, assim. O Prodigy, ele sempre foi assim, né? Ele sempre fez uma música meio tensa, assim. É uma música eletrônica, pra quem não conhece. Tem um disco deles que eu gosto muito, que é um avião. Eu esqueci o nome do disco, agora. É que tem um avião na capa. Não tem um avião na capa, assim. Alguma coisa com guerra, mas... E o Prodigy tem essa meio que... Não vai pra essa linha do Death Grips que eu falei, tá ligado? Mas o som deles é uma música eletrônica mais industrial. É mais... é pesado, assim. É bem pesado. Inclusive, a aparência dos caras é bem pesada, tá ligado? Hoje em dia eu já não sei mais como é que eles estão, né? Porque já deve estar tipo um estilozinho, né? Mas, antigamente... Mas eles vão mais pra aquela pegada do... Do Dying to the World. É. Ah, é. Aquela coisa mais freaky. O Death Grips são os caras normais, porém... Possuídos pelo demônio. É, isso. E aí? Vocês gostaram? Não, não. Vocês não curtiram. Esse cara é um merda, né? Xinga ele. Gostas que eles me xingam? Não, mas isso vai ter, óbvio. Com certeza. Então, amigos, eu vou pedir pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar nos comentários. E aí, o que você achou dessa ideia? Quer mais o diretor aqui? Quer, né? Vocês não querem, né? Quer sim. Tchau aí, pessoal. Tchau. Boa, que animação aí, cara. Tchau, gente. Falou. Tchau, cara. Eu não tô acostumado a isso aqui. Tchau, gente. Tchau. Fiquei triste agora. Tchau. A vergonha foi grande.